Oi gente, tudo bem? Desculpe o barulho, é porque outro trabalho aqui do pessoal é mexer mesmo, fabricar bloco. Aí eu vim mostrar pra vocês. Aqui o tamarino, ó. Deixei de molho de ontem pra hoje. Aí fica super fácil de despoupar, porque realmente essas fibras aqui saem dele, ó. Aí isso aqui, ó, é descartado, tá? A semente, se a pessoa quiser plantar, ela brota. Tá vendo? Essa semente dele. E é dura, gente. Aí eu vim mostrar pra vocês o jeito que é, assim que eu despoupo manualmente. Eu não sei se tem despoupadeira pra ele, mas deve ter industrial. Levanta aqui pra mim, mostrar a polpa pra eles? Aí, ó, gente, que é a polpa do tamarino. Minha mão tá limpa, viu, gente? Tá vendo? E agora eu vou guardar na vasilhinha, então no saquinho. E é isso, pessoal. Depois eu mostro mais. Bom dia, pessoal. Continuando o vídeo aqui, né? Olha aqui. Continuando porque eu mostrei pra vocês a polpa do tamarino, né? O Rafael e eu, meu neto, eu estou fazendo, gente, vocês gostam? Carne seca com arroz. Hum... Tudo de bom. Estou refogando. Aqui eu comprei a carne seca. Escaldei em duas águas pra tirar um pouco o sal. Aí, agora, o Rafael está fazendo aquele macarrão delicioso. O que é que vai aqui? Vai um molho caseiro que eu fiz lá na roça. Ou pode ser molho de tomate qualquer. Ou um molho de tomate qualquer. Mas esse aqui, gente, é o caseiro. O Rafael que está fazendo. Colocou o creme de leite. Ele está até congelado. E o que tem aqui dentro? O que tem aí, Rafael? Salsicha, calabresa, cebola, pimentão. Olha aqui, pessoal. Cebolinha e... Alho. Alho, né? O tempero, né, Rafael? E agora, ele pôs aqui. Como o molho está congelado, esse molho é natural, viu, gente? Eu preparei o tomate. Né? Olha que delícia que está. Aí, ele vai aqui ferver um pouco pra descongelar ele, tá? Está muito gostoso. Agora, você escorreu a azeitona, Rafael? Não pode pôr com a água dela, que é salgada. E depois você tem que arrumar o sal. Você tirou a água da azeitona? Não. Então, escorre a azeitona. Ele está prendendo, gente. E aí, estamos aqui refogando o arroz. Se desse pra sentir o cheiro, gente, está uma delícia. Olha só. Esse arroz aqui não precisa de mais nada. É só o arroz com a carne seca e um feijãozinho. Aí, ele colocou a azeitona. Se você quiser colocar milho, outras coisas, pode pôr. Seja aqui não vai pôr, não. Só vai pôr isso aqui mesmo. Calabresa, salsicha. Olha, ele está ficando feio. E o molho de tomate e os ingredientes, né? Nesse instante. Aí, agora, ele vai deixar descongelar. Vai deixar ferventar um pouco pra descongelar pra derreter. Porque estava congelado o molho. Aí, a gente vai esperar um pouquinho. Aí, quando ele estiver colocando o macarrão, eu volto mostrando pra vocês. Tá bom, gente? E eu agora vou dar uma paradinha aqui pra não terminar de pôr a água no arroz, tá? Então, pessoal, voltei aqui. Já coloquei a água no arroz. Eu amo coentro aqui em casa. Todo mundo gosta. E... Aí, agora, eu vou deixar ferver. Ah, deixa eu falar pra vocês. Lembrando que a carne seca, ela tem sal. Como eu ferventei ela duas vezes, eu tirei um pouco do sal. Depois que eu coloco o arroz e os temperos, aí eu provo e vejo se tem que pôr mais um pouco de sal ou não. Aí, a gente tem que repor, né? Mas aí, a gosto de cada um. Tá bom? E agora, o Rafael vai colocar aqui pra mim. Nossa, gente, que lindo que tá esse molho. Meu pai do céu. Ele vai colocar agora o macarrão e eu vou mostrar pra vocês. Vou filmar. Devagarzinho, Rafael, pra não cair fora da panela. Oh, gente! Gente, repara não que ele tá prendendo e é assim mesmo. Ele vai ficar craque, né, amor? Meu amor, é sozinho que quer prender. Isso. Agora, ele vai mexer. Vai pegar o gato e a colher, vai pegando de baixo pra cima. Deixa eu filmar de lá pra cá. Isso, vai puxando. É assim mesmo, amor. A panela parece que ficou pequena, gente, pra tanto macarrão. Né, Rafa? Não vai sobrar. Talvez até pra amanhã, pô. Vai nada. Vocês amam macarrão. Não. A gente consegue fazer um pouquinho. Você quer segurar pra vovó mexer melhor? Ou você quer tentar... Segura aqui, vovó. Eu já fiz a maior parte do trabalho, então vai ficar tão fácil. Isso. É porque, gente, ele ainda não tem um jeitinho, mas já tá bom, né, gente? É assim mesmo. Aprendendo. Fazendo que a gente já aprende, né? Uhum. Não é, Rafa? Você tá gostando de aprender? Uhum. Com certeza, né? Porque essa poxa tá... Como é que você consegue? Ah, é jeitinho, Rafinha. São anos na panela. Aqui no vídeo parece que tá mais amarelo. É porque é a cor, né? Não, aqui no vídeo tá mais amarelão claro, ali tá mais laranja. Não é que tá laranja, tá rosadinho por causa... Ah, gente, lembrando, que eu falei pra vocês, esse molho, ele é caseiro. Então, ele não fica vermelhão, igual o extrato de tomate, não. Mas fica maravilhoso. Você colocou sal, Rafa, no macarrão? Hum? Não. Eu só coloquei estreito curto. Vou pôr um pouquinho de sal. Deixa eu experimentar. Hum, põe a mão, tá filmando. Tá filmando. Minha mão tá limpa. Ah, tá. Uhum. Gente, perdão aí, criança, né? A mão tá limpa, não vai fazer mal nenhum. Tá salgada? Tá bom de sal? A salsicha tá bom de sal. E o molho também, tá bom? Então é isso, pessoal. Se precisar pôr mais sal, a gente vai repor. E fica aqui, tá bom? Legal. Agora, macarrãozinho... Depois eu mostro mais pra vocês. Tá pronto aqui. A gente mexeu. Coloque... O Rafael colocou chimichurri também. Porque ele esqueceu de falar. E vocês vão reparar que ele está aprendendo, viu, gente? Pra se tornar um chefe, masterchefe em dia. Né, Rafa? Eu já sou masterchefe, a rainha Elisabeth, com o nosso macarrãozinho. Esse meu neto é muito engraçadinho. E agora, gente, vou terminar aqui. Esperar o arroz pra não tampar, né? Não começar a secar. E aí tem um pedacinho de galinha caipira que eu fiz ontem. Aí sobrou os costelos e eu amo. Um pezinho e eu vou comer. Também eu fiz um brócolis no vapor. Agora eu vou temperar ele, fazer uma saladinha. E esse vai ser o nosso almoço de hoje. Aí quando eu terminar eu mostro pra vocês mais, tá bom? Pessoal, eu voltei. Que eu falei que eu ia mostrar pra vocês. Tá aqui o arroz com a carne seca. Joguei um alinho frito. Eu gosto de alho. Esse feijão aqui é o que sobrou de ontem, né? Eu esquentei pra gente comer. Aí tem um restinho de frango caipira que também vamos aproveitar. E o macarrãozinho pros meninos que eles estão loucos pra comer já. E a minha deliciosa saladinha, né? De brócolis. Como sempre eu gosto de fazer. Gosto de colocar cebola, azeite, sal. É a gosto, né, gente? Um limãozinho. E é isso, pessoal. Se eu for fazer alguma coisa diferente, eu mostro mais pra vocês, tá bom? A casa tá limpa. Como eu já disse muitas vezes pra vocês, onde tem muita gente, não fica totalmente organizada. Eu dei uma organizada no armário, que é exposto. Dei uma lavada nesse texto, organizei. Eu fiz o meu cantinho do café. Família grande. Aqui ficou esse potinho de bolacha. Caputino, que a minha menina fez. Aqui não tem nada. Aqui tem um tote. E aqui as garrafinhas de café. Aí eu coloquei esses quadrinhos. O que vocês acharam? Ficou legal, né, gente? Ficou muito legal. Olha aí. Ficou bom, né? E é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficar bem pequeno. Eu queria mostrar mesmo o almoço que eu fiz. E eu espero que vocês tenham gostado. E aí depois eu gravo mais pra vocês. Vou fechar aqui com esse arroz com carne seca. E como eu sempre digo pra vocês, até os próximos capítulos. Um beijo no coração. Tchau, gente.